Compreendo 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 Solo 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 Vela 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 Ilha 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 Discutir 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 Golpe 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 Lavanderia 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Morto 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 Onze 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 Compreendo Compreendo Solo Solo Vela 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 Ilha Ilha Discutir Discutir Golpe 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 Lavanderia 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 De qualquer forma De qualquer forma Addir Morto 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 han Pit 11 Academia 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 Escalar 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 Registro 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Descasca 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 Barato 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 Primeiro 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 Balanço 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 Apesar 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 História 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 Academia Academia Escalar Escalar Registro Registro Do quê? Do quê? Descasca Descasca Barato Barato Primeiro Primeiro Balanço Balanço Apesar Apesar História História Desenhar 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 Anjo 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 DIV 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 RETORNA 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 Quadra Confundir 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 Frase 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 Ruz 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 Desenhar Anjo Anjo Visão Visão Devo Devo Retorna Retorna Baixo Baixo Quadra Quadra Confundir Confundir Frase Frase Ruz 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Rico 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 Auto. 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 Estação. 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 Vésibol. 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 Perigoso. 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 Isto. 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 Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Com um ouro. Avise prévio. Avise prévio. Rico. Rico. Alto. Alto. Estação. Estação. Vésibol. Vésibol. Perigoso. Perigoso. Isto. Isto. Alguma coisa. Alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Com um ouro. Com um ouro. Senhor. 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 Honesto. Honesto 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 Classe 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 Preguiçoso 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 Acidente 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 Óleo 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 Selva 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 Maio 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 Certo 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 Importante 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 Senhor Senhor Honesto Honesto Classe Preguiçoso 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 Acidente Acidente Óleo 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 Selva 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 Maio Maio Certo Certo Importante 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 Milagre, 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 a maioria, a maioria, a maioria, a maioria, a tosse. Tosse. Copied. Martelo. 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 Perdoar. 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 Sem. 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 Costa. 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 Aldaia. 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 Ambos. Ambos. Milagre. Milagre. A maioria, a maioria, a maioria, a tosse, tosse. Copia de. Copia de. Martelo. 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 Perdoar. 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 Sem. Sem. Costa. Costa. Aldeia Aldeia Amarbo 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 Até 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 Gastar 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 Batata 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Azidar 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 Prática 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 Comparecer 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 Mesa 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 Dentro 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 Amarbo 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 Gastar 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 Batata 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Azidar flat Mud birth Mud기에 Mud기에 Mudín Fantagem dentro dentro esqueço 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 tornar-se 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 solitário 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 Estilista 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 Capitão 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 Levantar 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 Agência dos Correios 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 Osso 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 Desajo 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 Estrangeiro-me 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 Esqueço Esqueço Tornar-se Tornar-se Solitário Solitário Estilista Estilista Capitão Levantar Levantar Agência dos Correios Agência dos Correios Osso Osso Desajo Desejo Estrangeiro Estrangeiro Coragem 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 Saco 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 Casar 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 Greve 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 Assustado 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 Par 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 Março 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 Causa 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 Partida 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 Dinossauro 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 Coragem Coragem Saco Saco Casar Casar Greve Greve Assustado Assustado Par Par Março 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 Causa Causa Partida Partida Dinossauro Dinossauro Fornecem 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 Brilho 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 Globo 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 Guia 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 Leva 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 Cola 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 Favorito 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 A medida A medida A medida A medida Seis Tu Seis Tu Seis Tu Seis Tu Muito 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 Fornecem Fornecem Brilho Brilho Globo 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 Cola Favorito Favorito A medida A medida Sexto Sexto Muito Muito Construir 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 Quadrinho 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 Mau 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 Jovem 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 Sempre 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 Castelo 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 Sombrio 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 Aluno 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 Piloto 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 Passatempo 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 Construir Construir Quadrinho Quadrinho Mau Mau Jovem Jovem Sempre Sempre Castelo 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 Sombrio 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 Aluno Aluno Piloto 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 Passatempo 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 Sujeito 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 Querida 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 Quer 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 Seu 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 Deixei 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 Fanha 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 Gritar 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 Problema 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 Lagoa 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 Mais Distante Mais Distante Sujeito 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 Querida Quer 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 Seu 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 Deixei 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 Falha 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 Gritar 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 Problema Problema Lagoa 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 Deitar Ler 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 Espirrar 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Melhores 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 Dimitri 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 Amendoe 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 Criu 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 Criou Tesouro 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 Restaurar 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 Deitar Deitar Ler Ler Espirrar Espirrar Desde há Desde há Melhores Melhores Demite Amendoem Amendoem Criou Criou Tesouro Tesouro Restaurar 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 Recusar 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 esperar poeira 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 teatro 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 jornal 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 encontro 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 de praia de praia de praia de praia viagem 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 louco 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 dor 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 recusar recusar esperar 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 poeira poeira teatro teatro jornal 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 encontro 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 de praia de praia viagem 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 louco 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 dor 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 continuar 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 lago 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 Graduado 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 Grau 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 Flar 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 Excitar 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 Presente 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 Manter 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 Cansado 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 Encontrar 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 Continuar Continuar Lago 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 Graduado Graduado Grau 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 Manter Manter Cansado Cansado Encontrar Encontrar Espalhar 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 Lenço 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 Servir 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 Explicar 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 Passar 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 Metade 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 Segundo 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 Salve 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 Engenheiro 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 Corrigir 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 SERVIR EXPLICAR EXPLICAR PASSAR PASSAR METADE METADE SECUNDO SECUNDO SALVE SALVE ENGENHEIRO ENGENHEIRO CORRIGIR CORRIGIR FREQUENTEMENTE 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 CONTAGEM 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 FRIADO 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 CROA FRIADO FRIADO CROA 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 TRANCAR COMPUTADOR 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 PALÁCIO 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 SÓ 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 CROA PESSOA PESSOA TRANCAR TRANCAR COMPUTADOR 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 PESSO PESSO COMPUTADOR CHÃO DIFFICIO DIFFICIO FUM 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 PESSO 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 CLARAMENTE CLARAMENTE CONTAR 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 POR FABRO PURFABOR 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 Estes 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 Nava 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 Chão Chão Salgado Salgado Difícil Difícil Filme Pecote Pecote Claramente Claramente Contar Contar Por favor Por favor Estes Estes Nava Colheita 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 Nós Reparar 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 Chatear 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 Boa 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Sentar 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 Durante 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 Lágrima 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 Grusseiro 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 Colheita 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 Noz Noz Reparar Reparar Chateado 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 Boa 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 O suficiente O suficiente O suficiente Sentar 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 Durante 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 Lágrima 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 Grusseiro 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 Favor 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 Menção Perfeito 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 Garagem 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 Útil 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 Juntos 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 Ouvir 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 Peres 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 Vizinho 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 Favor 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 Menção Menção Perfeito Perfeito Garagem 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 Útil 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 Juntos 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 Ouvir Ouvir Perfeito 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 Vizinho 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 Trabalho Vizinho Trebalho Trabalho 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 Silencioso 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 ignorar 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 parulhento 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 mercado 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 escapar 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 fio 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 próprio 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 pesado 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 maravilha 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 trabalho 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 silencioso silencioso ignorar ignorar marования ammed e parolhento e parolhento Parolhento mercado Mercado Escapar Escapar Fio Fio Próprio Próprio Pesado Pesado Maravilha Maravilha Vida 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 Calma 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 Preencher 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 O O O O O O Envergonhado 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 Compartilhar 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 Século Momento 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Ordem 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 Vida Vida Calma Calma Preencher Preencher Ou Ou Envergonhado Envergonhado Compartilhar Compartilhar Século 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 Momento Momento Duas vezes Duas vezes Ordem 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 Empresa 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 Cronograma 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 Ladra-o 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Por aí Por aí Por aí Por aí Hábito 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 Dinheiro Dinheiro Que 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 País 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 Porquê? Porquê? Empresa. Empresa. Cronograma. Cronograma. Ladra-o. Ladra-o. Com fome. Com fome. Por aí. Por aí. Hábito. Hábito. Dinheiro. Dinheiro. Que? Que? País. País. Peça. 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 Suave. 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 Helicóptero. 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 Moderno. 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 Moderno Acreditam 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 Privado 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 Cedo 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 Público 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 Estranho 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 Cava 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 Suave Suave Helicóptero Helicóptero Moderno Moderno Acreditam? Acreditam? Privado Privado Cedo Cedo Público Público Estranho Estranho Cava Cava Frustrar 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 Brilhante 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 Ensolemado 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 Encelerado Linha 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 Também 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 Restejar 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 Universidade 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 Vista Lista 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 Pents 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 Qualquer 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 Brilhante Ensolarado Ensolarado Linha Linha Também Também Restejar Restejar Universidade Universidade Lista Lista Pente Pente Qualquer Qualquer Significar 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 Paz 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 Expressar Cidade 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 Casal 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 Tamanho 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 Vês, tem. Vês, tem. Vês, tem. Diferente. 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 Espaço. 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 Significar. Significar. Paz. Paz. Expressar. Expressar. Cidade. Cidade. Casal. Casal. Tamanho. Tamanho. Qual. Qual. Vês, tem. Vês, tem. Diferente. Diferente. Espaço. Espaço. Basquetebol. 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 Vendor. 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 VENDA GANHO 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 ABRAÇO 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 TAL 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 MORDIDA 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 APRECIAR 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 Scenarium 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 Chinês 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 Varrer-se 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 Basketball Basketball Venda Venda Ganho Ganho Abraço Abraço Tal 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 Mordida Mordida Apreciar Apreciar Scenarium 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 AINDA 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 ESTUPIDO 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 PODE-SE 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 CIENCIA 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 PRESSA 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 ROSA 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 Cozinha 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 Máquina 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 Gosto 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 Objetivo 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 Ainda Ainda Estúpido 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 Pressa Pressa Rosa Rosa Cozinha Cozinha Máquina 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 Cordista Máquina In vous Gosto Objetivo Objetivo Unha 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 Oceano 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 Shaco 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Febre 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 Cola 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 Coltar 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 Lobo 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Leves Leves Uma vez Uma vez Unha Unha Oceano Oceano Chato Chato Qualquer pessoa Qualquer pessoa Febre Febre Cola Cola Coltar Coltar Lobo Lobo Desenho animado Desenho animado Uma vez Uma vez Terrible 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 Prémio 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 Já 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 Pasta 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 Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Parábans 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 Ocultar 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 Permitir 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 Discurso 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 Entrada 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 Entre 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 Terrível Terrível Prémio Prémio Já 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Parabans Parabans Ocultar 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 Permitir 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 Discurso Discurso ENTRADA ENTRADA ENTRE ENTRE VALIOSO AMIGÁVEIS AREA 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 CÍRCULO 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 CONTRA 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 RAPIDAMENTE 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 TRADICIONAL 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 DEGRAU 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 REMÉRIO 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 GERAL 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 VALIOSO VALIOSO AMIGÁVEIS 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 AREA 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 CÍRCULO CONTRA 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 RAPIDAMENTE RAPIDAMENTE TRADICIONAL 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 Degrau Degrau Remédio Remédio Geral Geral Campo Campo Aranha 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 Placa 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 Femoso 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 Troca 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 Estante 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 Museu Ódium 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 Rápido 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 Campo Campo Aranha Aranha Placa 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 Famoso Famoso Troca Troca Acima Acima Estante Estante Museu Museu Ódium Ódium Rápido 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 Ninguém 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 LADO FORA BOLHA 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 DILIGENTE 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 CORRIDA CORRIDA LEGAL 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 DICIONÁRIO 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 DIZIONÁRIO 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 Tiro Diariamente 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 Forma 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 Ninguém Ninguém Lado fora Lado fora Bolha Bolha Diligente Diligente Corrida Corrida Legal Legal Dicionário Dicionário Tiro Tiro Diariamente Diariamente Forma Forma Ambulância 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 Sétimo 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 Caverna 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 Exposição 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 Tor 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 Escolher 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 Outro 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 Conter 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 Juntos Sobre 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 Ambulância Ambulância Sétimo Sétimo Caverna Caverna Suposição Suposição Tor Tor Escolher Escolher Outro Outro Conter Conter Juntos Juntos Sobre 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Ic 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 Baño 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 Banho Através 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 Banheiro 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 Guarda-chuva Guarda- a chuva Guarda- chuva Guarda- chuva Doce 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 Sete 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 Inteligente 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 Vai 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 Em dobro Em dobro E se E se Banho Banho Através Através Banheiro Banheiro Guarda-chuva 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 Doce Doce Sete 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 Inteligente 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 Vai 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 Somente 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Pensar 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 Rocha 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 Gravata 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 Pared 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 Taxi 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 Concertar 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 Trimestre 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 Poema 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 Somente Somente Por sorte Por sorte Pensar Pensar Rocha Rocha Gravata Gravata Pared Pared Taxi 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 Consertar Consertar Trimestre 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 Poema 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 Olavo 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 Confortável 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 Trazer 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 Preferir 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 Criança 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 Caminhava 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 Divididos 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Nunca 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 Mover 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 Ao lado Confortável Confortável Trazer Trazer Preferir Preferir Criança Criança Caminhada Caminhada Dividir Dividir Armário de roupa Armário de roupa Nunca Nunca Mover Mover Empurrar 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 Coçar, arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Emprestar 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 sangue 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 interessante 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 ensinar 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 mente 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 quarto 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 segue 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 dormoso dormir 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 empurrar 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 COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO EMPRESTAR EMPRESTAR SANGUE SANGUE INTERESSANTE INTERESSANTE ENSINAR ENSINAR MENTE MENTE QUARTO QUARTO SEGUE SEGUE DORMIR 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 LANÇAR 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 MANEIRA 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 ATRÁS 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 DOR DA DOR DE CABEÇA DOR DE CABEÇA DOR DE CABEÇA Kupa 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 Rechars 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 Senhorita 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 Assim 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 Precisar 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 Confiar em Confiar em Lançar Lançar Maneira Maneira Atrás Atrás Dor de cabeça Dor de cabeça Culpa Culpa Rachar Rachar Senhorita Senhorita Assim Assim Precisar Precisar Erro 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 Bravo 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 Faculdade 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 Espero 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 Nervoso 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Oitavo 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dedo 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 Erro Erro Bravo 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 Faculdade Faculdade Espero Espero Nervoso Nervoso Além disso Além disso Oitavo Oitavo Faixa de pedestre Faixa de pedestre Dor de estômago Dor de estômago Dedo 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 Vários 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 De várias De várias De várias De várias Pertencer 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 Tonde 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 Dar 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 Introduzir 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 Bastante 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 Puxares 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 Contundente 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 Aventura 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 Vários Vários De várias De várias Pertencer Pertencer Tonte Tonte Dar Dar Introduzir Introduzir Bastante Bastante Puxar Puxar Contundente Contundente Aventura Aventura Delicioso 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 Medo 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 Pausa 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 Dez 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 Gatinho Gatinho Machucar 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 Capaz 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 Uramah 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 Grama Língua 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 Aceita 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 Delicioso Delicioso Medo Medo Pausa Pausa Dev Dev Gatinho Gatinho Machucar Machucar Capaz 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 Grama Grama Língua Língua Aceita 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 Perdão 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 Conhecer 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 Movimento 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 Reclamar 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Entrar 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 Diferença 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 Trabalhos 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 Grande 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 Respeito 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 Perdão 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 Conhecer Conhecer Movimento Movimento Reclamar 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 Diferença Trabalhos Trabalhos Grande Grande Respeito Respeito Crescer 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Cuidado! Acordado! Acordado 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 Oposto 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 Passado 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 Xadrez 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Tímido 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 Cresceres 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Cuidado Cuidado Acordado 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 Oposto 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 Passado Passado Cresceres 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 Tímido. Geleia. 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Maio. 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 Pegue. 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 Mociaria. 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 Arrumado. 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 Magnético. 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Poderia 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Geleia Geleia Porquê? Porquê? Maio Maio Pegue Pegue Mociaria Mociaria Arrumado Arrumado Magnético Magnético Lidar com Lidar com Poderia 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Dena com ? Disculpas »